Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo muito especial, vamos ver o que vai rolar. Hoje é aniversário do meu amado, e aí ele não quer bolo de aniversário. Ele pediu um bolo diferente, um bolo de fubá, alguma coisa assim. E aí eu resolvi fazer pra ele um bolo de fubá cremoso, que já faz aí mais de três anos que eu não faço, porque quando eu comecei a fazer e começou a dar errado, aí eu parei de fazer. Então hoje eu resolvi dar uma chance, e vou tentar fazer esse bolo, tomara que fique gostoso do jeito que ele gosta, porque ele merece tudo de bom. Mas ele não quer bolo de aniversário, então não é que ele não goste, sabe? Ele prefere um bolo comum. Então eu vou fazer esse bolo pra ele, já que não tem presente, né? O presente dele sou eu, já tem. Mas é mentira, gente, ele não queria ganhar presente, mas o presente dele tá a caminho, não chega hoje no aniversário. Mas o meu presente hoje pra ele vai ser um bolo comum de fubá cremoso. Então vou separar tudo aqui e vou gravar pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, já chega dando um like aqui no vídeo e se inscrevendo. E bora começar, porque eu já falei demais. Esse bolo dá pra fazer num liquidificador. Então eu já separei tudo aqui. Ele é um bolo bem líquido, então eu vou usar 700ml de leite. Tô usando leite integral em temperatura ambiente. O ovo também. São quatro ovos, mas não são muito grandes. Se vocês quiserem até colocar cinco. Tá em temperatura ambiente também. A manteiga também em temperatura ambiente, mas vocês podem usar margarina se não tiver manteiga. Duas colheres bem generosas de farinha de trigo. Uma xícara de fubá mimoso. É um fubá bem fininho. E o ideal é que seja mimoso pra receita ficar igual precisa, né? Aqui tem quase uma xícara de açúcar. A receita pede uma xícara, mas eu achei muito. E ó, pra você ver, ainda tá dando um tanto bem bom, ó. E pra diferenciar um pouco, vou colocar um coco ralado. Esse aqui em flocos bem grandes, ó. E ele ama coco, então eu vou colocar no final pra ficar... Pra dar pra sentir bem o coco, sabe? Não vou bater ele, não. E o coco ralado... Mentira, o queijo ralado, né? Queijo parmesão ralado. Eu não achei pra comprar de pedaço, porque eu acho melhor. Então eu peguei o pacotinho mesmo. Eu acho muito caro, gente. Saiu R$6,29 esse saquinho de queijo aqui. Aí eu peguei dois. Se esse bolo der certo, eu tento fazer o outro outro dia. E esses são os ingredientes. Bom, essa receita, você pode bater tudo de uma vez. Então, já vou colocar aqui... Tudo junto. O ovo. O açúcar. O leite. Colocar também o fubá, já. E farinha de trigo. Meu marido chegou, ó o barulho da moto. Colocar também o queijo. E agora vamos bater. E agora vamos bater. Eu não sei se eu contei pra vocês. A gente colocou uma luz ali. E tá aqui o bolo assando. Tá com meia horinha, mais ou menos. Falta mais uma meia hora. Ela já chegou. Enquanto o bolo vai assando, eu vou no supermercado pegar o frango. Pra gente fazer o arrozinho com frango, né? Mais prático. E fazer uma jantinha, né? O pessoal vem aqui, a gente canta um parabéns. Pra não passar em branco. O pessoal vem aqui. O pessoal vem aqui. Ó, o frango eu comprei aqui 4 quilos de coxa sobre coxa. Vou colocar um pouquinho de batata. Batata não, gente. Cebola. E vou colocar também alho. Vou tirar essas cascas meio por cima. Porque eu ralei eles sem tirar a casca. Porque demora demais da conta. Agora eu vou colocar aqui um sal, azeite e pimenta do reino. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, vamos cantar os parabéns? Helena, ei, ei, vamos cantar os parabéns? Vamos? Ah, beijo, já. Você gosta de uma filmagem, né? É foto, né? Hã? Que isso, mãe. Vamos lá, Saf? Que que é isso? Parou. Que que é isso? Ei, vamos cantar os parabéns? Vamos cantar os parabéns? Você tá filmando, amor? Tira, não! Tira, não! Tira, não! Agora o outro. Virado, não é? Qual é o zanquete mesmo? Não sei. Qual é o zanquete mesmo? É dois anos perciliante? Ah, é o zanquete mesmo. Ah, tá. É 3.134 anos. Aí! Ficou bonito, deixa eu tirar uma foto. E aí! Ficou? Ficou? Vamos cantar parabéns pro titio? E que? Você vai cantar? Ele vai cantar pra ele, eu tava vendo ela. Aham, tô vendo isso. Eu vou cantar parabéns pro pra ele, né? Vai pagar a vela, falou. Não, 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 não. Chama o Elio lá e vem. Oi, Fih. Vou roubar, cara. Oi, eu vou resender o seu, você acha que não? Agora, né? Tá bom. Né, Fih? É. Você vai pagar a vela, ó. Vamos, gente. Ele é ansioso. Fih, é uma jogada de tio, né? Teu, não? Chama o Elio e o Marcel. Porque vamos com a criança na outra cadeira. Não vai? Ele vai pro Fudinho, né? Ele tem que cair de cima. Eu vou te ligar, sai igual alguém aqui, vocês vão ver só. Fiz que é que tem. A vela, o quê? Vai ser dois quarenta, mas ninguém consegue. Alguém acende a vela? Não. 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 Antes da gente acender, vamos. rezar um Pai Nosso, alguma coisa assim pra eles? Adriano encaminha aí pra nada. Vamos. Vamos rezar um Pai Nosso, agradecer pela vida deles, né? Que Deus abençoe, que essa data sempre se repita. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso emprego, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, mas valeu-te, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis sair a internação, mas lidai-nos do mal. Amém. Quem acende? Pode? Pode. Não é que procurar, não. É o Teu. É o Teu. Não, não é que a isso era no Pai Nosso. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Teu Marcelo! Viva! Viva o Hélio! Viva! E agora? Os aniversários de tudo! Viva! Nada! Nada! Eu entendi tudo! Então como é que é? É o Teu! 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 Vai Marcela, sobe vocês dois aí, sobe os dois. Nós dois juntinho, vai! Ah, que lindo! Tá estranho! Vai! Vai Pedrinho, ajuda Pedrinho Estou mexendo com o casal, acabou de casar E eu escolhi a camiseta dele. Tem gente que tirar foto com a gente. Tira a foto com a gente. Tira a foto com a gente. Tira a foto com a gente. É, oi. Tem gente que tirar foto com a gente. Olha o creme do bolo. Olha o creme do bolo. O Marcelo é mais delicado. Tem que ser a mulher. Tira a foto. A modernidade hoje em dia é assim mesmo. Ah, você tá linda. Tá piorando. Se eu postar essa foto fica ruim, né? Dá a mão, Marcelo. Tira a foto primeiro. Não, vai vir. Mas o dia que tava o Pedrinho no meio. O Marcelo dando mal pra ele. E o cara do lado, vai pra esse norte. Eu falei, tá um pouco estranho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Pedro. Olha com a foto com o caminhão. Olha aqui. Olha aqui na foto. Ah, assim não, menino. Pedrinho, sorriso. Olha aqui a foto. Olha pra foto. Olha pra foto. Olha aqui. É cheio de separado também. Então vai. Sorri, Pedrinho. Sorri, Pedro. Ah, não. Não, não. Você vai gostar de fazer uma graça bacana? Ou a gente também fica fazendo bico, né? Olha aqui. Olha aqui. Foi vendo o que tá rindo. Ô, Pedro. Porra fazer isso, moleque. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vai, Elra, Marcelo. Vai, Pedro. Tira o Pedro da rua, Marcelo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ah, eu também sou marido de amor. Ah, eu tenho que pegar a foto aí, não? O que? Não faz sentido. Tá com dana? Ah, larga a mão de você é chata. Atirando só dele na parede lá, não tem boca em nada. Ah, me deixe. Não, agora a gente tá aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai nos estando, velho. Helena, ei! Quer ver? Ela também faz sentido. Aqui, ó. Ei! Ai! Isso foi o que sobrou do bolo. Tava muito bom, viu? Tá ficando esse cofro. Olha a cara, gente. Vai, ele não vem. E aí, o que achou do seu aniversário? Apaga a luz da de fora? Tá sempre bom. Tem que comemorar a vida, né, São? É, tá certo. E aí, o que achou do seu aniversário? Vamos dormir? Precisamos. Gente, já é outro dia por aqui, eu tô passando pra finalizar esse vídeo com vocês. Deu tudo certo no aniversário, como vocês viram aí, a gente cantou parabéns. Fiz o bolo pro meu marido. E eu mostrei o resultado aí do bolo, né, ficou muito, muito bom, viu? Meu marido gostou bastante, vou ver se eu faço outra receita. E se vocês conseguirem, façam o passo a passo pra vocês fazerem um bolo que fica muito bom, viu? Pra quem gosta do bolo de fubá cremoso, essa receita deu certinho. E o que mais que eu ia falar? Foi isso. Eu esqueci de mostrar pra vocês o frango finalizado, viu, gente? Mostrei só temperando, colocando aí na panela. Mas na hora de comer mesmo, chamei o pessoal pra comer e esqueci de filmar. Mas ficou uma delícia. Vou ver se eu faço qualquer outro dia, né, pra chamar outras pessoas também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo, se Deus quiser. E até o próximo, se Deus quiser.